Depois das festas de carnaval, os consumidores começam a se planejar para a Páscoa. Pensando nisso, a equipe do Diário veio conferir o que as pessoas estão achando dos preços deste ano. Então, Ana, o que você está achando dos preços dos ovos de Páscoa? Está tendo uma diferença grande comparada ao ano passado. Estou vendo que realmente os preços estão um pouco salgados. Mesmo assim, você vai levar? Vou. Porque criança em casa, infelizmente, não tem como não levar. Estou vindo comprar com antecedência para pegar uma coisa mais de qualidade e aproveitando aí já a questão do preço mesmo. E aí a senhora pretende levar quantos ovos daqui até o final da Páscoa? Ah, daqui até o final da Páscoa, eu acredito que em média uns seis a oito. Porque além das minhas duas filhas, tem muitos sobrinhos. E quer gastar quanto em média, no máximo, com os ovos de Páscoa? Em média, em média, até uns 300, 400 reais nessa média. Obrigado. 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 Obrigado.